Oi gente, esse é o Arquicast número 125, meu nome é Adilson, e para começar o ano de 2021, a gente traz um livro dos mais importantes da história e crítica da arquitetura e do urbanismo. Com seus três autores, Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Eisenhower, o livro traz uma curiosa abordagem a respeito de uma cidade que viu seu crescimento acontecer em prol do jogo de azar e, dizem, por um grande incentivo da máfia. Las Vegas, cidade repleta de letreiros, estacionamentos e, é claro, cassinos, se viu como uma referência para os três autores apresentarem um novo ponto de vista sobre a cidade e sobre a arquitetura. Mas até que ponto apresentar Las Vegas foi realmente relevante? É isso que a gente quer discutir aqui sobre o livro Aprendendo com Las Vegas, e para falar sobre esse livro, a gente traz um convidado que está meio sumidão aqui, mas a gente espera que ele apareça mais vezes aqui para conversar com a gente, que é o Bruno Sarmento, ele é arquiteto urbanista, tem pós em gestão empresarial e também professor de História da Arquitetura. Boa noite, Bruno. Obrigado pela sua presença aqui de volta. Opa, boa noite. Prazer enorme. A Dilson, prazer, Rafael. E eu que estou muito satisfeito de estar com vocês aqui novamente. Espero repetir também. E para conversar com o Bruno, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, tudo beleza. Fala, Bruno. Fala, Dilson. Vamos aí voltar à série de livros clássicos. A gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Começando mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más, estou aqui com o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Beleza. Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Mandando um e-mail para contato, arroba, aquicast.com e também nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também YouTube. Nossos episódios estão lá no YouTube, né, Dilson? Sim, quinzenalmente, né, todos os episódios estão sendo lançados lá com dia de atraso, mas para quem prefere a rede YouTube, pode ouvir a gente por lá. Bom, Rafa, a gente tem um recado do pessoal do IAB a respeito do concurso Senec de Belo Horizonte, né? Isso aí, ó, a gente lançou no dia 4 de janeiro o episódio especial do concurso. Então, quem ainda não entrou, está voltando agora para a internet, entra lá, acessa o calendário que as inscrições vão até fevereiro. Então, fiquem ligados, dá tempo ainda de usar janeiro e fevereiro para produzir bastante, participar desse concurso que está sendo um momento muito importante da nossa categoria para a visibilidade do nosso trabalho. É, e para quem quiser saber mais informações, só é no site do concurso, que é concursoarquitetura.senacbh.com.br. Tudo junto. Isso aí. E para você que não quer ouvir os comentários da semana, é só pular para... 7 minutos e 55 segundos. Rafa, temos e-mail essa semana, né? Sim, temos do Adriano Pitta. Ele falou assim, Meu caros podcasters, quero parabenizá-los pelos programas. Conheci o podcast recentemente através do Hacktail e gostei muito dos programas que eu vi até o momento. Ouvi os episódios de sessão de terapia e outros problemas de nossa profissão e gostei muito de vocês terem abordado as questões referentes à prática profissional. Esse é o tema que mais afringe os meus pensamentos e quando vejo as discussões sobre o assunto nos grupos de WhatsApp, fico de cabelo em pé ao perceber que o romantismo com o qual os arquitetos veem a profissão. O toque de realidade que vocês deram nos comentários desses episódios muito me alegraram. Quem sabe os arquitetos não percebam que a arquitetura é uma profissão como outra qualquer, inserida em um modelo econômico e que precisa ser sustentável, ou seja, pagar as contas do escritório. Então, Adriano, obrigado por ter nos acompanhado. Tem muita coisa legal para você escutar para trás também. Você escutou aí os últimos episódios. Começa do primeiro lá, faz uma maratona. Tem muita coisa boa, muita coisa legal. Espero que você mande aí também para a gente outros e-mails. E temos outro e-mail aí, né, Adilson? Temos o e-mail do Tiago Moreno. Ele fala o seguinte. Olá, sou o Tiago, sou médico estudante de arquitetura. Eu não sei como é que ele conseguiu ser médico estudante de arquitetura, né? Deve ser uma loucura a vida dele. O cara é mutante. É, pois é. Vocês já leram o e-mail meu durante o episódio? Estou retornando após ouvir a sessão de terapia e os problemas da profissão, onde vocês comparavam os arquitetos com outros profissionais, principalmente médicos. Acho que poderei responder algumas perguntas levantadas. Inicialmente, assim como na arquitetura, a influência das redes sociais também está mudando a relação médico-paciente. É óbvio que todos os profissionais necessitam utilizar de propaganda para conseguir atingir futuros clientes. Afinal, quem não é visto não é lembrado. Mas eu acredito que, em vários exemplos, o paciente opta não pelo médico mais capacitado ou com mais experiência, mas sim pelo mais seguido, entre aspas. O número de seguidores virou parâmetro de qualificação médica. O problema na minha área é que, legalmente, muitas das fotos ou vídeos postados não estão de acordo com a legislação imposta pelos conselhos de medicina. As famosas fotos de antes e depois do tratamento são exemplo disso, mas não é o que podemos observar na internet. Ao mesmo tempo, os médicos estão sofrendo com a atuação de outros profissionais da área de saúde em diversos procedimentos, muitos deles voltados para a estética. Não estou aqui para julgar o que é correto, mas muitas pessoas escolhem esses profissionais pelas redes sociais e pelos valores mais baixos em comparação com os oferecidos pelos médicos. Eu sempre digo para alguns pacientes que tiveram complicações próximos aos procedimentos e não tiveram respaldo pelo responsável pelas intervenções, abre aspas, o barato pode sair caro, fecha aspas. Acho que essa frase também pode ser aplicada pelo ambiente profissional antes dos arquitetos. Com certeza. Mas faço uma ressalva que a área da saúde sofre com algo que ainda não existe na arquitetura e no urbanismo, são os planos de saúde. São formados por grandes conglomerados que visualizam os profissionais da área de saúde e os pacientes como prestadores de serviços e clientes, ou melhor, números. Valores pagos são baixos, o que força muitos médicos a atenderem mais pacientes para terem retorno financeiro através da quantidade de consultas, não pela qualidade. Acho que quase todos já passaram por alguma consulta e acharam que foi muito curta, por exemplo. Fora os problemas e a demora para a autorização de procedimentos e exames, sempre uma burocracia cansativa. Acredito que podemos comparar com impasses que podem surgir entre arquitetos e prefeituras, por exemplo, mas não tenho tanta experiência nesse ramo ainda. Depois desse meu desabafo em relação à minha área, posso afirmar que nessa sessão de terapia que vocês criaram, até o terapeuta está com problemas. Por fim, gostaria de falar que alguns amigos de turma da faculdade ouviram quando vocês leram o meu e-mail e ficaram me perguntando, Como você arruma tempo para fazer faculdade, trabalhar como médico e ouvir podcast? Uma das minhas respostas foi, às vezes eu opero ouvindo podcast. Abraço para todos. Legal, cara. Depois de todo esse depoimento, embasado e tudo mais, eu fiquei viajando com ele operando ouvindo podcast. Olha só. Quem é mais antigo lembra daquele filme famoso, como é que é, com a Meg Ryan, né? Que ela operava escutando música, música clássica, lembra? Ela botava o cassete e começava a operar, né? Olha só, a referência de tiozão. Mas é que valeu pelo e-mail, Thiago. Então, assim, o e-mail grande também merece um comentário grande, né? Então a gente falou rápido, fez essa comparação com a medicina e tal. Nossa, mas você tocou num ponto aí dos planos de saúde, que é um buraco gigantesco de discussão. E, nossa, gente, a arquitetura está longe disso, mas a gente tem outros problemas, né? A discussão sobre reserva técnica, outras discussões que a gente fica sempre adiando, né? Que são espinhosas e que também a gente vai fazer. Inclusive, a gente já discutiu algumas vezes a reserva técnica aqui, mas é sempre um impasse, né? Como muitos profissionais dependem disso para sobreviver, também os médicos dependem do plano de saúde, muitos deles também, para manter a coisa girando, né? Então é um tema interessante para a gente fazer um paralelo. Isso aí. Então, galera, a gente vai deixar vocês com o primeiro episódio gravado de 2021. A gente volta, então, daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Bom divertimento e até mais. Isso aí. Então já vai pensando se você é um pato ou um edifício decorado. Isso aí, gente. Até mais. Começando a nossa discussão aqui, a gente podia falar um pouco do contexto da publicação desse livro, que eu acho que revela um pouco também dessa obra. Bruno, você quer começar a falar um pouquinho? É interessante realmente contextualizar, né? Não dá para tratar esse livro, ainda mais pelo estigma que a gente tem de Las Vegas hoje, né? A imagem que a gente tem de Las Vegas. Eu acho que a gente tem que realmente fazer um recorte e voltar e entender que o livro está sendo estudado e desenvolvido lá no final da década de 60. Então a gente está tratando de um momento de transição, né? A gente está saindo ali, pegando aquele período da crise do movimento moderno, né? Aquele momento também de revisão do status quo, de grandes crises conceituais, sociais, políticas ali na década de 60. E um desdobramento de um trabalho anterior de grande repercussão, que é o livro Complexidade, Contradição e Arquitetura, do Robert Venturi, né? Que é um livro de 66. Esse livro é fruto de um estudo do ano de 1968, um pouco em função da repercussão do trabalho, né? Do Complexidade e Contradição de 66, e que sai publicado em 72. Então ele sai publicado ali no início da década de 70. Então essa contextualização é interessante. E aí a gente tem que pensar nessa Las Vegas da década de 60, né? Então a gente está num período ali também de crescimento econômico nos Estados Unidos, né? Esse momento de um Estados Unidos consolidado no pós-guerra. Então é um recorte um pouco diferente. Então a gente tem que trazer para essa realidade. E é um livro muito interessante, porque ele começa numa análise muito objetiva. Ele começa de uma investigação muito concreta, um projeto de pesquisa, realmente, né? A gente fala muito nos ambientes acadêmicos, os projetos de pesquisa. E ele começa como um projeto de pesquisa de professores que reúnem um grupo de alunos e começam a investigar o conceito de Las Vegas, né? Colocam Las Vegas num olhar de pesquisa. Começa como uma cadeira de pesquisa dentro da Universidade de Yale, e daí para frente acaba sendo publicado organizando essas ideias, né? Tanto o que foi investigado na pesquisa efetivamente, quanto o desdobramento disso, que é o que eles chamam de uma aplicação do que eles aprendem nesse contexto, em âmbito geral, né? Num contexto generalizado. E estudando, essencialmente, a cidade espraiada, né? Ou cidade esparramada ou espalhada, né? A gente usa o termo espraiado aí mais próximo do inglês, que é o conceito original ali. Mas estudando esse novo contexto da cidade espraiada. Acho que o contexto que o Bruno põe da cidade americana do pós-guerra e da escolha que eles fazem por Las Vegas, eu acho muito curioso. Porque é uma cidade completamente diferente das próprias cidades americanas, assim, em termos de uso, mas, de alguma forma, ela se assemelha ao uso que se faz das rodovias, né? A Rota 66, que é um marco americano, né? Que percorre de leste a oeste do país. A escolha de Las Vegas é uma escolha curiosa. Porque, ao mesmo tempo, ela é parecida com algumas cidades, com um uso completamente diferente, né? E ela é ímpar, inclusive mundialmente, se você for parar para pensar. Exato. Ele fala até, é bem interessante, porque eles estabelecem, assim, a relação que se eles fossem estudar neste novo contexto, e aí depois eu vou justificar isso um pouco mais, a cidade de Las Vegas aparece quase como uma situação arquetípica, né? Ela é mais até do que uma situação de protótipo ou de uma investigação. Ela é o que seria o arquétipo desta configuração de cidade espraiada em torno da via expressa, né? Do strip, e aí esse conceito do strip e da main street, né? Ali o strip ganha uma projeção e uma situação ímpar. E é interessante que eles têm um relato disso, que quando eles vão trabalhar essa investigação, trabalhar essa pesquisa, eles começam a investigar. Primeiro eles têm esse ateliê, vamos chamar assim, ainda em Yale, e depois, no final do semestre, eles vão para campo, né? Primeiro vão para Los Angeles, e depois vão efetivamente para Las Vegas. Tem esse relato, né? Que eles foram com um ferramental, entre aspas, e chegaram lá e descobriram que aquele ferramental não funciona, né? Eles foram com uma maneira de ler a cidade, todo um ferramental baseado nos conceitos de urbanismo, oriundos aí do que estava sendo justamente questionado, o que era o modelo urbano-moderno aplicado nos Estados Unidos do pós-guerra, que é um outro desdobramento, né? Porque a gente está num contexto de capitalismo e expansão, sociedade de consumo, e aí eu faço até uma inclusão aí que eu acho que é interessante, o Venturi morreu em 2018, né? Então, diferente, por exemplo, do Rossi ou até da Jacobs, ele teve um tempo maior para entender aí o desdobramento do livro. E ele tem algumas entrevistas mais recentes, sempre com a Denise Scott Brown, né? Sempre juntos. E nessa entrevista ele fala que o livro, eles entendem o livro hoje muito mais como uma pesquisa sociocultural do que urbanística, e que na época ele foi recebido muito mais no ambiente urbanístico do que no sociocultural, mas que é uma investigação sociocultural. Eles estavam investigando o que a sociedade de consumo, o capitalismo em uma escala impensável anteriormente, esse capitalismo da sociedade de consumo, a sociedade pós-industrial, norte-americano, imperialismo, todos aqueles conceitos que estavam naquele caldeirão norte-americano que estava borbulhando, tinha a Guerra do Vertinã, a gente tinha movimentos pacifistas, a gente tinha música, a gente tinha cinema, quer dizer, o mundo estava realmente de cabeça para baixo. Nesse 68 a gente vai ter todos os fenômenos de 68, em maio de 68. Então, nesse contexto, eles constroem uma investigação sociocultural, que ela é extraída dessa investigação urbana. Mas olha, olha o que está acontecendo no mundo, e o maior reflexo disso é Las Vegas. E o que eu acho que é a maior contribuição do Venturi nesse sentido, tanto no Complexidade com a Tradição, quanto no Aprendendo com a Las Vegas, é romper a barreira entre alta cultura e baixa cultura. Acho que essa é a contribuição principal do Venturi, pelo lado otimista, pelo que isso representou, de ruptura com o que ele chamou de intolerância da arquitetura moderna, o determinismo da arquitetura moderna, mas, por outro lado, essa caixa de Pandora que virou a pós-modernidade, onde tudo é possível, tudo é permitido, a mistura é bem-vinda e assim vai, e envelheceu muito rápido, até na visão deles. E aí eles usam até um termo, eles chamam de pomo, que é o post-modern, que é o que, de alguma maneira, eles orientaram, e o que veio depois, que é o pomo, que eles atribuem ao Philip Johnson, ao Graves, e até interessante, porque isso gerou uma rivalidade entre eles até. Não vou entrar muito nessa seara, senão talvez a gente fuja um pouco do livro. Vamos deixar para o final, vamos deixar para o final. Queria voltar no contexto, acho que o Bruno acabou tocando aí, que eu queria falar mesmo sobre o ano de 68, que foi um ano muito marcante, conhecido aí na literatura como o ano que nunca acabou. Então teve assassinato do Martin Luther King, assassinato do Kennedy, a Guerra do Vietnã, como o Bruno citou, o destoque foi um ano depois, então toda essa movimentação cultural acabou culminando no movimento que mudou padrões de cultura. E é interessante que o livro, se comparada a outros escritos do período, pegando aí mesmo da vertente do Rossi, Lynch, Cullen, e todos os caras escrevendo sobre o artefato, cidade, paisagem, de fato eles estavam falando de algo completamente distinto, que eles estavam falando muito de cultura. Então o livro foi recebido até com um certo receio no meio. Inclusive eles relatam numa entrevista que os estudantes reclamaram muito do livro, que o livro era caro, parece que eles gostariam de ter fotos melhores nos livros, e eles estavam falando, não, o que a gente quer é que os textos prevaleçam. Isso é interessante do contexto, porque eles estavam ali talvez não cientes de que eles estavam ajudando nesse divisor de águas. Não vou falar que é o pós-modernismo, mas eles estavam ali com uma mudança de mentalidade sobre a teoria e a crítica de arquitetura, não mais pautada no objeto em si, nas análises eruditas, até que se a gente olhar para o Ventura, foi o que ele fez, análise de complexidade e contradição, a gente até estava falando antes aqui em off, é um livro chato, porque é um livro que se pega na articulação erudita da arquitetura, e ele vai fazer toda a comparação e a discussão a respeito de uma linguagem clássica, e os seus parâmetros que permaneceram mediante o avanço da arquitetura moderna, mas não, eles optam por fazer meio que um retrato, e eu acho, assim, essa é uma hipótese em mim, uma especulação, que tem muito a ver com o ambiente que eles estavam criando lá, era um grupo de pesquisadores, estudantes, não sei se era um projeto de extensão, ou se era um projeto de pesquisa, se não me engano, 15 alunos, e eles foram para lá, foram para lá estudar, e deu nisso aí, numa coisa que a gente não sabe dizer se de fato esse livro se configura como uma teoria sobre leitura de paisagem, sociedade, ou se é mesmo uma constatação de um momento cultural. O que dá para perceber também, falando de contexto, que o Ventura e a Denise Scott Brown, eles já tiveram contato com o Lynch, o contato que eles tiveram com o Rossi, fica muito claro quando eles apresentam, quando a gente fala mais depois, mas acho que eles vêm com uma certa cama de análise urbana, que já vem preparado lá desde a década de 60, que eu acho que tiveram contato com outros autores, e dá para perceber que é uma mistura, não só de uma coisa nova, mas também de coisas que já vêm preparadas, desde antes, para o desencadear dessa análise. E essa análise no local, aquilo que eu estava comentando, acho que é um pouco fruto disso. Eles vão com esse formato, com essas ferramentas de leitura e de investigação urbana, e mesmo de sociedade. Quando chegam lá, aliás, antes, isso já foi no projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, quando eles começaram a tentar aplicar essas ideias, ele falou assim, cara, não tem jeito de aplicar isso, nós estamos tratando de um fenômeno novo. E eles, inclusive, falam isso. No livro mesmo, ele cita isso, que ele diz o seguinte, que eles estão investigando um fenômeno completamente novo, essa cidade espraiada norte-americana, que se desenvolve no contexto norte-americano. Porque quando a gente fala em uma cidade espraiada, se a gente pensar sobre influência moderna, você vai pensar lá na Vila Radiesse, você vai pensar em outros conceitos que geraram esse conceito das vias expressas e tudo mais. Mas o que acontece nos Estados Unidos da cidade espraiada é outro fenômeno que é novo, realmente. E quando eles começam a aplicar esses conceitos, era completamente diferente. E aí eles começam a tentar aplicar novas ferramentas. Um dos elementos, talvez, mais importantes do livro, é justamente essa aproximação que eles fazem, esse equilíbrio que eles dão entre alta cultura e baixa cultura. Era um momento justamente de questionamento, como a gente está falando, e isso permitiu com que eles enxergassem sem preconceitos, entre aspas. E eu acho que isso tem, claro, um pouco de uma atitude um pouco rebelde, uma atitude até que tem tudo a ver com o momento, que é também um pouco de tudo isso que o pós-moderno veio a representar depois. Ou seja, eu posso fazer isso, então eu vou fazer porque eu posso fazer. O que me impede? Nada me impede. Então, deixa eu ver se isso funciona. E no momento que eles fazem isso, ele compara coisas tão diferentes, mas que passam a fazer muito sentido. Tem duas comparações interessantíssimas aqui que eu vou fazer. Uma é essa aqui do Arco do Triunfo com o Outdoor. Então ele pega que o Outdoor, em Las Vegas, década de 60, ele tem a mesma importância do que o Arco do Triunfo na Roma do período do Império Romano. Por quê? Aquilo não tinha função nenhuma, e ele funcionava exclusivamente como um marco, um símbolo, para ser visto à distância, em escala, e, de repente, isso começa a fazer algum sentido. Você olha e fala, realmente, para o contexto de Roma da época, aquilo tem um sentido simbólico, e ele existe para isso. E o Outdoor também. Só que a gente tende a achar que aquilo, por ser fruto de um capitalismo, de uma sociedade de consumo, aquilo tem menos valor. Então, o que ele vai colocar assim? Menos valor por quê? Isso também é fruto de um contexto sociocultural, assim como o Arco do Triunfo lá atrás. Só que hoje a gente enxerga o Arco do Triunfo com uma visão erudita, e o Outdoor com todo o preconceito de baixa cultura, de algo menos nobre, de algo pop, quítico. Pegar esse gancho, que justamente essa crítica que você citou, o Frampton faz essa crítica, lá no História Crítica, que ele, se não me engano, é de 80 o livro, que ele diz que essa postura de tentar glorificar uma estética que é vista como algo... O termo usado lá é tipo espelunca, que eles glorificarem esse tipo de arquitetura é uma postura muito ideológica e que, na verdade, eles optaram por esse caminho para demonstrar que a tese era uma tese sobre estética e tal. Então, o Frampton faz uma crítica dura a essa visão. E foi uma crítica muito feita nesse período pós-lançamento do livro. No entanto, hoje, até pelos escritos de outros autores e nessa pesquisa para o Cash, eu também fui vendo que outros autores escreveram sobre essa tese. E, aos poucos, ela foi sendo aceita justamente com essa visão que a gente apresentou no início, que eles estavam ali, de fato, descobrindo uma nova dimensão de análise urbana que não pautada em aspectos da arquitetura e aspectos tradicionais da construção formal da cidade. Eu não queria fazer esse paralelo agora, mas acho que também é inevitável fazer. É quase como um movimento que aconteceu aí no início dos anos 2000 e tal, com textos sobre favelas e periferias e tudo mais, que houve também uma mudança de interpretação desses espaços que são feitos sem critério, vamos dizer assim, para espaços aceitáveis. Interessante. É uma abordagem interessante, porque também é isso. Uma coisa é você enxergar como preconceito, e eu acho que a abordagem é muito interessante, porque não só os textos, mas até fenômenos como favela-bairro, que é uma mudança de visão. Uma coisa é você enxergar que isso é um problema, um problema que surgiu de uma forma espontânea e negligente, e eu não tenho que me preocupar com isso, nem tenho que resolver isso, porque não era nem para existir. De repente, aquilo vira a chave e fala, opa, não é nada disso. Na realidade, isso é um fruto, um resultado dos fenômenos culturais, sociais, econômicos, e eu tenho que ter toda a atenção, porque na realidade, e aí eu entro corras, por exemplo, cada vez mais a cidade será assim. Infelizmente, o mundo está em um processo onde as ocupações irregulares crescem de uma forma vertiginosa, e as ocupações formais estão se tornando cada vez mais escassas. Então, eu vou continuar olhando isso com esse preconceito de quem entende que isso não merece nem atenção, nem estudo, nem planejamento, né? E uma questão, será que o estudo dessas áreas deve ser feito sobre as mesmas ferramentais, teóricos e práticos, né, da cidade formal? É a mesma coisa que eles estavam questionando. No pós-fácil da última edição, eles falaram que eles foram lá para estudar estritamente a questão da strip, uma espécie de uma via perimetral fora de ordem, né? Eles começaram a descobrir, de fato, aquilo que você falou no início, que isso era uma coisa que estava se proliferando como, talvez, né, se eles não tivessem escrito esse livro, o Curras não teria escrito Cidade Genérica, né? Que é meio que um desdobramento dessa percepção. Eu não tenho dúvida, até porque o Delirious New York, por exemplo, o que ele faz, se a gente parar para pensar, é um paralelo parecido. Ele estuda Nova York entendendo que um problema para o mundo inteiro, naquele momento, né, que era a verticalização, esse adensamento verticalizado, que a gente sempre frisa que não são sinônimos, né, mas em Nova York isso é sinônimo, é um adensamento verticalizado. Em Nova York, todo mundo naquele momento, a gente estava no auge da pós-modernidade, todo mundo naquele momento estava entendendo que aquilo era um problema, que tinha que ser combatido, e de repente ele vai, estuda Nova York e mostra que isto em Nova York não é um problema, isso é a virtude, Nova York é o que é graças a isso. Então eu também entendo um pouco dessa metodologia, que é muito própria do Curras, e é um paralelo evidente com Venturi, que é pegar de uma forma polêmica, de uma forma provocativa, uma coisa que todo mundo entende e que já está suficientemente consolidada como um problema, e visto com todo o preconceito, e de repente vem e olha e fala assim, não, não, isso não é problema não, isso é virtude, tá? Isso só existe dessa maneira porque é assim, se não fosse, a gente não estaria falando de Nova York, se não fosse, a gente não estaria falando de Las Vegas, né? É uma mudança de olhar muito interessante. E eu acho que esses paralelos são interessantíssimos, né? Tanto com o Curras, quanto esse que o Rafa trouxe aí que eu achei fantástico, né? É justamente isso, essa mudança de visão. Daí eu falei do outdoor, o outro também que eu acho muito interessante no livro, outro paralelo entre Roma, ele estudou em Roma, então é inevitável para ele descolar essa imagem, Década de 40, os Home Prizes, vários arquitetos de renome ganhavam um prêmio e iam estudar Roma em Loro, né? Então era um sonho dos arquitetos e tudo mais estudar aquela realidade em Loro. Ele fala o seguinte, que Las Vegas, na década de 60, para ele foi Roma na década de 40, quando os arquitetos americanos redescobriram o que representava aquele histórico e aquele contexto. Ele começa a estabelecer essa série de paralelos, né? Ou seja, o que ele diz, olha, estudar Roma lá na década foi muito importante para uma geração. Só que agora, o ponto para ser estudado é Las Vegas, não é mais Roma, né? É Las Vegas agora. E aí ele fala que o fascínio dos americanos pela Piazza, aquela redescoberta da Piazza, uma influência muito forte para ele, para uma geração que é o trabalho do Louscan, né? O Kahn também ficou fascinado pela ideia da Piazza, né? E por esse contexto da cidade tradicional europeia. E ele pega tudo isso e coloca o mesmo valor em Las Vegas. Aí o outro paralelo interessantíssimo que ele faz, além do outdoor, né? Do Arco do Triunfo, é a aplicação do mapa de Nole em Las Vegas. Você fala, poxa, mas peraí, o mapa de Nole de Roma, aplicado a Roma, e puxando o mesmo conceito pela Las Vegas. E olha que interessante, né? O cassino, Las Vegas tem uma particularidade, que realmente é totalmente diferente de a maioria dos lugares, pelo menos, que a gente imagina, porque os cassinos são abertos, né? É importante até frisar isso. Os cassinos, os halls dos cassinos, as áreas comuns ali que antecedem a entrada no cassino e tudo mais, isso é completamente aberto. E apesar de estar tendo uma mudança maior agora recentemente, vamos voltar lá na década de 60, os estacionamentos também eram abertos. Então, tanto os estacionamentos quanto as áreas dos cassinos eram semipúblicas. E ele faz um paralelo entre isso, as igrejas de Roma e as piazas de Roma, dos palacetes, que são semipúblicas, né? Quer dizer, você pode entrar e percorrer. E o que o mapa de Nole mostrou é isso, né? Esses espaços semipúblicos não evidentes no cenário de ruas tradicionais e praças tradicionais, né? Só que isso, lá no século XVIII, se eu não me engano, né? Mostrando o seguinte, olha, há uma rede de conexões de áreas públicas e semipúblicas que ela não é visível num olhar simples. Então, ele faz aquele esquema do poché, né? Ele coloca em preto as áreas privadas não acessíveis. Isso, o mapa de Nole, né? Lá em Roma. E deixa, claro, né? Sem o preenchimento as áreas que podem ser percorridas. Ele faz esse paralelo com os cassinos de Las Vegas. E Las Vegas tem isso, quer dizer, se você tá de carro, você vai de um estacionamento pro outro e, ao mesmo tempo, alguns dos cassinos, isso, vou reforçar, isso tudo se potencializou de lá pra cá, tá? Potencializou e mudou, né? Mas, na época, já era isso. Você ia conectando de um cassino no outro, de um hotel no outro como área semipulsa. Se você quiser ficar andando o dia inteiro entrando e saindo em edifício, você podia, porque não tem um controle. Eu não tô dentro de uma área privada. Eu não tô dentro de um edifício. E isso coloca um paralelo interessantíssimo, porque, realmente, é uma particularidade que a cidade tem. A gente pode pensar dessa forma. Quer dizer, isso não tem valor, né? Isso não é interessante você ter áreas semipúblicas onde você pode entrar e sair livremente, ficar andando livremente. Por que isso é menos valioso do que percorrer as piazas de Roma e as galerias de Roma? Quando a gente fala assim, dá até um pouco de medo, né? A gente fica um pouco... Arrepia um pouquinho. Mas é isso que ele tá trazendo. Com toda a polêmica que eu tenho certeza que a gente sabia que ele tava trazendo. Sim, com certeza. Porque ali ele tava fazendo quase que um paralelo entre tudo que foi pensado estruturalmente pra ritos religiosos e tudo aquilo que aquele novo equipamento pra uma nova cultura de consumo e jogos de azar também queria que o seu fiel estivesse ali, sem saber que horas eram, né? Pra se perder no tempo ali dentro da... Então, com certeza, isso existia assim. Cada vez mais a gente se distanciando e olhando que esses caras estavam lá em 1968 até... Depois tem que olhar quantos anos eles tinham em 68. Você sabe de cabeça aí, Bruno? Quantos anos Venturi tinha em 68? Vamos ver que som que eles escutavam na época. É, ele é de 25. Em 68, ele tinha 43. Não era um adolescente, né? Possivelmente ele não foi em Woodstock depois. Possivelmente ele não foi em Woodstock. Mas era um cara polêmico, né? Era notoriamente polêmico. Vou pegar o termo que você usou dos ritos religiosos. É até interessante porque é um termo que ele usa, que é o profano, né? Porque, como a Dilson comentou lá no início do programa, nesta época havia essa associação muito evidente entre a máfia e Las Vegas. Independente de ser uma coisa comprovada ou não, era um consenso. Foi o dinheiro da máfia, o dinheiro do crime organizado que construiu Las Vegas da maneira como era neste momento da década de 60. É interessante contextualizar também comparado com outras cidades do mundo e dos próprios Estados Unidos. Las Vegas era uma cidade muito jovem. Se não me engano, virou município, de fato foi reconhecido como cidade em 1911, 1905. Então é uma cidade recente. E aí surgiu como um entreposto no caminho para o oeste, o Far West, o nosso Far West. Esse caminho para o oeste distante precisava de pontos cruciais ali de abastecimento e tudo mais. Se não me engano, lá tinha alguns poços artesianos e aí virou ponto de parada, o ouro estava na proximidade, tinha um histórico de ouro que estava diminuindo e tudo mais e tal, mas assim, existiam essas rotas e foi surgindo um entreposto que vivia um pouco daquele deslocamento do ouro e tudo mais. Lembra até um pouco quando a gente pensa que caminho real e as nossas redondezas aqui. São lugares que vão surgindo desse fluxo. E ela surge desse fluxo, mas tudo muito novo. Finalzinho, a transição do fim do século XIX, no caso deles lá, século XIX, século XX, e aí aquilo se transformando, crescendo, começa a injetar dinheiro e se não me engano, acho que na década de 30, década de 40, que tem o boom com essa injeção de capital. O famoso Howard Hughes, também retratado lá pelo Caprio, no aviador, ele também injetou dinheiro em Las Vegas, ele cita até no livro que eles usaram o helicóptero emprestado do Howard Hughes. Eu ia só falar um negócio que a gente falou de foto e aí o Rafa comentou da questão das fotos do livro, as fotos do livro e as fotos que eles tiraram são espetaculares e agora em 2016 a Denise Scott Brown organizou uma exposição que rodou o mundo afora, foi para a Bienal de Veneza, foi para o Momo e tal, com as fotos que eles fizeram na viagem e tem cada foto espetacular, espetacular, umas fotos assim fantásticas com eles, todo o enquadramento, toda a fotografia, literalmente é fantástica. Eu acho muito legal a foto da Denise Scott Brown com o fundo de Las Vegas, não foi ela que tirou, obviamente, mas tiraram dela, do Robert Venturi também, ele está de costas, de terra, é mó barato. É um díptico, ele de frente e ela de costas em Las Vegas no fundo e tem essa história do deserto, porque ali eles estão no deserto vendo a cidade que surgiu do nada, porque foi uma cidade que surgiu literalmente do nada e se apropriando de símbolos. A gente vai falar um pouquinho de simbologia daqui a pouquinho a gente entra nessa seara aí. Essas fotos do Robert Venturi e da Denise Scott Brown parecem capas de disco do Pink Floyd. Perfeito, parece mesmo. Mas eu queria voltar um pouquinho para a gente falar da estrutura do livro, a gente acabou entrando um pouco sobre o que o livro fala, mas acho legal a gente falar um pouco da estrutura. Só começando o papo aqui, o livro é dividido em duas partes basicamente, tem o prefácio, tem o pós-fácio. Se não me engano, acho que teve uma edição que foram três partes. A primeira edição tinha, se não me engano, os projetos deles também e tal. Só que o que a gente conhece hoje são essas duas partes. A primeira, ele fala basicamente da parte urbana de Las Vegas, faz esses comparativos, como você falou, o mapa de figura e fundo, faz o mapa de usos também, tem os mapas temáticos muito interessantes das igrejas. Hoje, você fala de Las Vegas também é uma coisa que você lembra que as pessoas podem casar a qualquer momento na cidade e ser um casamento válido e isso é uma outra atração de Las Vegas. E nessa primeira parte, ele está preocupado em, vamos dizer assim, apresentar a tese dele que também é um pouco a tentativa de desmonte dessa visão moderna que não se apegava a símbolos. Ele mostra o extremo, uma arquitetura que é construída em cima de símbolos e signos. E, de fato, ele está preocupado a analisar a estrutura formal, visual. Ele até fala que ele não está preocupado com as questões relativas nesse primeiro momento do jogo, da competição, das questões de cultura. Ele está interessado na estrutura. E é aí que ele vai lançando mão de ferramentas que são ferramentas se analisar uma Roma, não uma strip. Nessa aplicação, a primeira parte fica muito objetiva. Quando a gente coloca essas ferramentas, quando ele entende que ele tem que usar essas ferramentas de uma maneira nova e dela criar outras ferramentas, há um lado muito objetivo. Tem um esqueminha que eu gosto muito do livro, que é uma parte onde ele vai mostrando desde o mercado árabe, a evolução para a rua europeia e depois tal, 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 chega na Main Street, depois chega na Strip e depois a Strip de Las Vegas. E aí entra um ponto fundamental que eu acho que é importante reforçar, que é a cidade espraiada do automóvel. Porque a gente fala da cidade espraiada, e a gente falou bastante a ideia de cidade espraiada, mas a cidade espraiada do automóvel, da Via Express. E essa é a grande mudança de fenômeno, porque eles entendem que isso leva a uma interpretação simbólica e a mudança da escala de percepção do símbolo. Por quê? Nesse diagrama, ele põe lá que o mercado árabe, a velocidade de deslocamento era no máximo 3 milhas por hora. E ele vai evoluindo a velocidade de deslocamento do mercado árabe. Por quê? Porque a gente tem aquele traçado muito truncado, muito orgânico, e que ele impede o deslocamento em alta velocidade, de pedestre. Para explicar melhor, ele faz um comparativo do que teria uma cidade árabe com os seus mercados, onde as pessoas estariam passando ali para checar os cheiros, ver as cores das barracas que estariam ali postas para o pedestre. E ele faz um comparativo de quem está no carro, na strip, e observando aquele mundo em uma velocidade diferente, né Bruno? Exatamente isso. E com essa percepção, foi ótimo, né? E você tratou essa ideia até de outras questões que não são a visão. A gente, quando tem uma abordagem mais fenomenológica, você imagina o mercado árabe, você imagina isso, você imagina cores, você imagina cheiros, você imagina barulho, né? São coisas que são percebidas nas instâncias, 3 metros, 4 metros, 5 metros, porque as vias são vias estreitas, truncadas, onde a surpresa se dá, não pelo que é visto à distância, mas sim pelo que é visto de perto, pelo descobrimento. E aí depois ele vai para a rua medieval, depois ele vai para a Main Street, e aí chega na rua comercial da Street. Nesse caminho, a gente sai de 3 milhas por hora, chega a 35 milhas por hora. E ele fala, olha, o que eu percebo em 35 milhas por hora? Definitivamente não vai ser nada que é percebido a 2, 3, 4 metros de distância. São coisas que vão ser percebidas a 10, 15, 20, 30 metros de distância. E essa mudança de paradigma chegando no seguinte, um símbolo que era válido para um deslocamento de 3 milhas por hora para uma distância de 3, 4, 5 metros, no rebatimento nessa cidade agora, por que não esse símbolo do outdoor gigantesco, do letreiro gigantesco, é menos válido para essa cultura do que aquele foi lá atrás. Ele é válido para essa cultura. Por quê? Porque as pessoas estão no automóvel. O deslocamento é de 35, 40, 50 milhas por hora. Eu tenho que ver uma coisa à distância. E o paralelo interessante é que fala que isso acaba dando a identidade ao lugar. Quer dizer, essa simbologia, e por isso que o livro é considerado um tratado sobre o simbolismo, porque o elemento principal do livro é o simbolismo, um tratado sobre o simbolismo, porque ele entende que essa simbologia, naquele contexto, traz os valores daquela simbologia da arquitetura vernacular, da arquitetura histórica, e eu diria até arquitetura clássica nesse sentido. Aquilo que esses elementos tiveram de valor lá atrás, eles agora se adaptam a essa realidade do consumo, do automóvel, da cidade espraiada, da via expressa, do autodeslocamento, e isso coloca protagonismo nesses elementos. Esses elementos simbólicos assumem um protagonismo, e com um paralelo. E aí, quando começam a aplicar ferramentas conhecidas de uma maneira nova, é dizer o seguinte, bom, a relação entre forma e função, por exemplo. Eles entendem, e aí isso vai se desdobrando em outros conceitos, a ideia da luva, a ideia da luva de dedos separados e da luva de dedos, não sei qual é o termo em português para isso, eles fazem aquela diferenciação. É tipo aquela luva de desenho animado, aquela luva que você pega a coisa quente do forno. Exato, exatamente, pegador do forno, exatamente. Eles começam a aplicar isso nas coisas banais, então isso que é interessante do livro. É até por isso que eu acho que as conversas deles, fica a dica aí também, para poder assistir as entrevistas. Hoje tem muita entrevista deles no YouTube, porque, felizmente, muita coisa ficou registrada recentemente, não tanto na época do livro, mas recentemente. Tem muita coisa para assistir, porque são umas coisas muito interessantes. Já que a gente falou um pouquinho dessa questão de forma e função, esse paralelo das luvas é muito nesse sentido, porque uma coisa é quando você projeta um edifício tal como uma luva de dedos separados, ou seja, cada partezinha dessa aqui cabe um dedo específico, você não tem como mudar o dedo daquele ponto da luva. Ele foi feito para aquele dedo. E aí, depois, a outra é a luva, onde todos os dedos estão lá dentro, mas você tem liberdade ali dentro para mexer, você pode puxar um dedo para trás, para frente, porque você tem liberdade dentro daquilo. E isso flerta com a ideia do Rossi, e aí você citou a relação com o Rossi como um precedente ali, flerta com a ideia do Rossi do funcionalismo ingênuo, que era isso, quer dizer, eu faço um edifício que ele funciona especificamente para uma função, então a forma cega é função, aquela utopia funcionalista, e de repente as funções mudam, o mundo muda, o edifício continua existindo, ele não é demolido porque a função mudou, ele passa a ter outras funções. E aí, eles entendem que essa função, a gente já está caminhando até por um dos elementos mais emblemáticos do livro, que é a ideia do pato e do galpão decorado, eu não sei se a pessoa já caminha para ela aqui, mas que é essa questão justamente do simbolismo, e aí eu vou pegar um pouco do que o Jenks fala desse conceito do Venturi, a diferença entre símbolo e ícone. O que é que eles investigam lá? E aí eles usam até ferramentas bem pragmáticas, assim, olha, o hotel, o cassino, ele tem que gastar o dinheiro dele em alguma coisa. Ele vai gastar em criar uma arquitetura de formas muito marcantes e emblemáticas, mas que sacrificam determinados aspectos funcionais, custo mais caro e tudo mais, ou ele prefere usar essa verba para fazer um excelente letreiro, que é visto muito à distância, depois é visto média à distância, depois ele é visto de perto. E ele usa até o hotel Stardust, que tem tamanhos de letreiros diferentes, praticamente com a mesma coisa, mas que você vê um muito de longe, o outro um pouco mais de perto, e o outro muito de perto. Na visão deles, é preferível gastar no letreiro, porque é o letreiro que tem a capacidade de criar simbolismo para quem vê na velocidade do automóvel, do que criar um ícone que de repente não consegue transmitir, ele vai transmitir ele próprio, porque o ícone não é simbólico, o ícone ele transmite ele próprio, enquanto o símbolo ele comunica nos diferentes níveis. Jenks, explorando a ideia do Ventura, inclusive vai falar dessa comunicação duplamente codificada, ela comunica no consciente e no inconsciente, no direto e no indireto, então o símbolo para ele tem esse poder, uma abordagem até gestáltica, e ao mesmo tempo de semiótica, que é estudando essa questão de diferença entre símbolo e ícone, porque um transmite só ele próprio, e o outro transmite essas relações simbólicas, então o letreiro assume o protagonismo, se eu estiver gastando dinheiro, eu vou gastar no letreiro, e não tanto na caixa da arquitetura. Eu ia comentar isso, que ele fala que vale mais a pena você gastar dinheiro no letreiro do que na própria arquitetura, porque o letreiro ali que vai ser o chamariz, para que as pessoas consigam ver o que é, o que é aquela arquitetura. Inclusive ele fala, faça um caixote, e faça um letreiro mais bonito que você puder, esse letreiro pode estar fora, pode estar ali no anexo arquitetura, ele pode ser tridimensional, bidimensional, ou ele pode estar estampado ali na frente da sua fachada. Aí eu já estou um pouquinho falando da parte 2, que ele fala mais especificamente de arquitetura, vai tentar estrinchar um pouco essa parte do simbolismo. Rafa, você quer falar um pouco mais dessa parte 1 aí? A parte 1, em essência, é essa apresentação do objeto que ele está analisando, pensando o livro como uma estrutura, até imaginando que isso, como fruto de um projeto de pesquisa, foi assim, galera, vão para a rua, e vão coletar as informações, fazer os mapas, identificar as localidades, para fazer um mapa de nó, eles têm que saber e tentar acessar, para ver se é acessível ou não, se aquilo é colorido ou não. E tem todo um trabalho de levantação em loco, que eu acho que foi construindo, aos poucos, essa ideia deles aí para a parte 2, que é, de fato, começar a pensar uma teoria, até o título de um capítulo da parte 2, que é a teoria do feio e do banal, né? E que é a tentativa de dar, vamos dizer assim, significado a essas distorções que essa arquitetura apresentou, né? Pô, quando você vai imaginar que a sua verba para uma construção, claro que também não tinha essa escala, mas assim, que o letreiro era mais importante que o objeto em si. Na verdade, esse também é um discurso que está, eu acho que, dentro da postura do Venturi, da Denise, era muito também para reforçar a tese deles, de que eles estavam ali, de fato, querendo cutucar a produção modernista, sabe? É um livro fantástico, em termos de mudar, né? Olhar para o avesso da cidade, mas eles tinham muita vontade ali, de criticar a produção modernista. E tem uma parte, que eu me recordo bem, que eu estou com um livro em mãozinha na época que eu li, que eles fazem, assim, uma listagem, assim, das contradições que o modernismo apresentava, que em tese essa arquitetura não apresentava. Porque eles falavam que os modernistas usavam espaços fluidos para áreas privadas, então, justamente o que esses locais eram muito inteligentes, né? Tinham as áreas de acesso, como o Bruno falou, né? Das áreas de acesso público, né? Semi-público, vamos dizer assim, as áreas que precisavam ser protegidas, né? Afinal de contas, eram cassinos, né? Muitas coisas ilegais aconteciam ali. Imagine um espaço fluido e transparente modernista, talvez por um ato ali ilícito acontecendo dentro daquelas paredes, né? E o que é legal é que ele próprio reconhece, né? Ele fala no livro que espaço, ó, pode não ser para coisas legais, né? Ele fala também, né? Que os modernistas usavam paredes de vidro até para o oeste, coisa que esses caras não faziam, obviamente, senão eles iam ter que gastar mais com climatização, né? Os caras, eles tinham, de certa, uma inteligência da eficiência do edifício, porque eles estavam ali com o propósito explícito de um negócio altamente lucrativo, né? E aí, uma série de coisas. Eles chegam até assim, pô, os modernistas trabalham com pensamento estandartizado em países subdesenvolvidos e pensam detalhes das formas de madeira onde a mão de obra é caríssima, que é quase que uma mão de obra artesanal. Então, eles usam justamente toda a eficiência dessa arquitetura para atender o seu cliente, que eram, né, essas empresas de entretenimento, de que, pô, como os caras perderam a time do desenvolvimento da sociedade, sabe? Eu acho bem curioso, nesse ponto de vista. Nessa parte, ele começa a falar da arquitetura como um pato e do galpão decorado, que a gente começou a falar aqui. Mas você quer explorar isso, Bruno, um pouco? Esse é um conceito bem interessante, que eu confesso, até que eu demorei um pouco para atrás, a primeira vez que eu li o livro, eu passei desse conceito meio... um pré-conceito, né? Eu olhei e falei assim, não entendi, né? Tudo bem, o pato, então, é o patinho lá de Long Island, né? Que é o exemplo que ele cita. Esse pato é uma arquitetura que fica em Long Island, que eu acho que é para vender coisas, eu acho que é do time de baseball, de Long Island? É de pato mesmo, é de pato mesmo, vender coisas de pato, né? Ele fala até vender pato, produtos de pato, exatamente. E é interessante, assim, eu li aquilo e tal, e eu confesso que eu demorei muito para entender. Eu só entendi quando eu li, depois, o Jenks, com um olhar crítico de quem precisa explicar, né? É o dilema do professor, né? Aquilo assim, certo que você entende até o dia que você tem que explicar. No dia que você tem que explicar, opa, peraí, não tem mais do que isso. Deixa eu ver se ele entender a mesma coisa que eu entendi, né? É meio isso. Exatamente. Aí, o Jenks me fez, porque o Jenks aplica, até eu reforçando um pouquinho, eu estou falando do Jenks, é interessante o seguinte, a pós-modernidade, o Venturi não se considerava pós-moderno, né? Isso é importante citar, né? Tem uma frase até da Denise Cotterrell interessante, que é o seguinte, que o Freud não era freudiano, o Marx não era marxista, e o Bob não era pós-moderno. Bob é a maneira carinhosa com que ela chamava o Venturi, né? E é interessante isso, porque, realmente, o Marx não era marxista, porque ele desenvolveu conceitos que foram se desdobrar no que se chamou de marxismo. E o Venturi é a mesma coisa, o Venturi não fala em pós-moderno em nenhum momento nessa época, ele não fala em pós-modernidade. Esse é um conceito que ele vai ser consagrado pelo Charles Jenks no livro A Linguagem da Arquitetura Pós-Moderna. É um livro de 77, então ele está cinco anos depois aqui do Aprendendo com Las Vegas, e nesse livro ele diz que esta arquitetura duplamente codificada que traz tanto os elementos historicistas, quanto os elementos pops, os elementos kits, os elementos do cotidiano, e que não diferencia alta cultura e baixa cultura, traz isso com o mesmo valor, é uma arquitetura que chama-se, então, pós-moderno. E essa roupagem, ele no livro, e eu brinco até com os alunos, que eu falo que o Jenks é muito sedutor, né? O Jenks é daqueles caras que você termina de ler o livro e fala assim, cara, que isso tudo faz sentido, o cara é um gênio, né? Porque é impressionante como é que as coisas vão encaixando, e ele pega essas ideias todas do Venturi e encaixa de uma maneira, por exemplo, a maneira como ele aplica o conceito do pato e do galpão decorado, se você volta no livro do Venturi, você vê que é uma sugestão dessa ideia, mas que ele desdobra. Então, estou falando um pouquinho disso para mostrar como é que essas ideias se complementam, e eu vou explicar um pouquinho mais. Mas assim, o que é o conceito? Eu tenho duas maneiras de passar uma mensagem simbólica, vamos chamar vulgarmente dessa maneira. Ou eu posso assumir a forma daquilo que eu quero transmitir, ou eu posso aplicar de maneira estratégica os símbolos que eu pretendo que sejam compreendidos. Se eu fizer a primeira abordagem, o Jenks vai chamar, usando a semiótica, isso de ícone. Vou criar algo que tenha uma forma dele mesmo, e aquilo vira um ícone, e que tenha capacidade de se fazer perceber e entender, sim. Mas de uma maneira muito mais restrita ao que ele é. enquanto símbolo, eu consigo criar um edifício de uma forma mais simples em termos econômicos, funcionais e tudo mais. Eu aplico a este edifício de forma estratégica os símbolos que me interessam. E aí, de novo, eu acho que ele faz um paralelo com o que o Rossi fala, a respeito do tipo, do arquétipo, né? Exatamente, que aí a gente entra um pouco nessa abordagem até mais estruturalista do Rossi, né? Traz esse contexto do Rossi. Por isso que os precedentes ali do Rossi, apesar dele não falar muito nem em entrevistas, pelo menos eu nunca achei. Mas é evidente esses precedentes do trabalho do Rossi, do Lynch e tal. Aí, quando ele compara de forma metafórica, até um pouco pode-se dizer, esse edifíciozinho que é um patinho, né? Pra quem nunca viu depois de uma pesquisada, pode chamar de colocar como o pato do Ventura ou o pato de Long Island. É um patinho, o edifício é um patinho e esse edifício pato, ele transmite a ideia de que ele é um pato. Ok. Mas ele sacrifica uma série de questões pra se fazer construir. Imagina construir de forma tão artesanal um pato kit e funcionalmente como é que aquilo é por dentro. Quer dizer, eu tô sacrificando muita coisa pra passar aquela forma. Já o galpão decorado é o que a gente tava citando antes nos cassinhos e nos hotéis. Eu construo de forma eficiente, eu faço o quarto do tamanho certinho, eu construo esquadrejado, eu construo de forma rápida, eu construo de forma... É por isso que tem um galpão, é um shed mesmo, né? Ele fala em galpão, as traduções às vezes variam um pouquinho, mas acho que se aplica melhor o conceito de galpão porque é uma coisa muito simples de ser construída, muito rápida, muito fácil, muito barata e ao mesmo tempo pode ser feita da forma mais funcional que eu quiser, porque ele não é contra a função, isso é importante, mas ao mesmo tempo eu venho e aplico de forma estratégica o símbolo. Aí eu consigo ter algo mais eficiente que o pato. Mas ele deixa claro no livro que os dois são válidos, ele fala isso inclusive. As duas metodologias são válidas. Tem uma curiosidade a respeito do galpão decorado, acho que eu vi alguém dando exemplo do galpão decorado como um restaurante que foi gravado o Seinfeld, pelo menos na fachada do Seinfeld. Pra quem viu ou já viu a série Seinfeld, eles sempre se encontram num restaurante, num café. É um restaurante numa esquina que tá na cidade de Nova York e a única coisa que indica que é um restaurante é o letreiro, restaurante, só isso. E nem sei se é famoso, acho que nem é famoso, a foto do galpão decorado tem como exemplo o restaurante Seinfeld. Por isso que quando eu comecei a ver isso eu falei, pô, já vi essa imagem em algum lugar? Eu lembrei. Eles se declaram em vários momentos, inclusive no livro Aprendendo com Las Vegas, serem entusiastas da arquitetura moderna pioneira, que eles chamam, da primeira geração. Então, eles estão fascinados, prestam respeito a todo momento à arquitetura pioneira moderna. Por quê? Porque ela representou um momento de ruptura e de origem. Mas depois, no que se esvazia a novidade da vanguarda e aquilo começa a ser aplicado, cada vez mais desprovido daquele arcabouço todo de elementos simbólicos, naquela abstração crescente, porque uma coisa é quase o seguinte, se a gente pega os pioneiros, pega um corbizillé, que tal é assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque esses caras foram formados em uma cultura pré-moderna. Já a segunda e a terceira geração, especialmente a terceira geração, só viveu na cultura moderna. Estavam restritos quase que a uma repetição de um modelo, quase que a uma repetição de algo que já não tinha mais o frescor da vanguarda. Então, eles deixam isso muito claro, que a questão deles é esse esvaziamento posterior da arquitetura moderna e não os avanços espaciais funcionais da arquitetura moderna. Por isso que, no Complexidade e Contradição, eles usam a metáfora do preto, do branco e o óleo cinza. Porque se você chegar e falar assim, olha, eu rechaço tudo que é moderno, eu estou sendo tão determinista e excludente e intolerante quanto os arquitetos modernos. Se eu estou propondo uma arquitetura de complexidade, uma arquitetura de contradição, uma arquitetura inclusiva, uma arquitetura até meio promíscua em certos aspectos, eu não tenho que partir do que eu estou eliminando, eu tenho que partir do que eu estou incluindo. E uma frase muito interessante que ele usa no Complexidade e Contradição, as palavras agora podem me fugir, mas assim, eu prefiro a complexidade difícil da arquitetura pós-moderna do que a simplicidade fácil da arquitetura moderna, o excludente. E aí, um dos ataques principais até a visão do Venturi e depois do Jenks é o trabalho do Mies van der Rohe, o minimalismo do Mies, que vira o grande expoente da arquitetura moderna norte-americana. Esse paralelo funcional na visão do Venturi, ele não é contra funcionar bem, ele não é contra construir bem, ele não é contra construir de forma eficiente, barata e bem aplicada, ele é a favor disso tudo. Então, aonde eu consigo aplicar isso tudo, exercer isso tudo, as vantagens dos ganhos modernos, mas ao mesmo tempo trazer o que ele chama, e eu acho que é um ponto importante de se frisar, de inclusão e alusão, que é incluir, dado comum do cotidiano, alusão aos elementos históricos e aos elementos do passado arquitetônico. Não para repetir, porque também é algo que ele frisa, não é para repetir aquilo, não é para copiar aquilo, é para aprender com aquilo. Aí essa mistura toda, ela se dá no galpão decorado, porque aí você passa a ter liberdade para funcionar ou econômica de forma pragmática fazer aquela arquitetura bem resolvida e depois aplica o que bem interessar. Então, o galpão decorado, apesar de eles dizerem que os dois são válidos, para ele parece muito mais eficiente do que o Pato. E ele faz esse paralelo com duas obras, uma obra que é a dele, que é a Guildhouse, e com o Crawford Manor que é do Rudolf, Paul Rudolf, que é um arquiteto supostamente que a obra, Crawford Manor, é uma obra moderna e ele faz esses paralelos para provar o ponto dele. Falando, inclusive, que o letreiro, todas essas questões simbólicas que ele fala que o Guildhouse incorporou, a própria antena, o letreiro, o pilar central, aí até a desproporcionalidade que você tem na fachada, que meio que te engana, ele tenta trazer essa questão de simbolismo que, digamos assim, apesar de ser promíscuo, pelo menos ela é honesta, vai, ele coloca mais ou menos nesse sentido. Ele fala não que o Crawford Manor não seja honesto, mas ele apresenta isso de uma outra maneira. E ele faz até um quadro, fazendo a comparação e falando, olha, eu gosto mais do exemplo da Guildhouse, apesar de você não gostar dela, apesar de você gostar do moderno do Crawford Manor. Mas estão ali todos os elementos explícitos, da mesma maneira que eu falei dos cassinos, que eu falei dos letreiros, dos elementos que estavam marcantes ali na cidade de Las Vegas, eu reafirmo isso com a minha obra e fazendo esse comparativo, eu consigo explicar melhor a ideia do pato e do galpão decorado, principalmente, com essas duas obras e falando, olha, eu acho que, apesar de ser banal e não ser alta cultura, eu prezo mais por isso do que pelo que vinha antes, que parece, é difícil achar uma palavra certa, difícil mesmo, não consigo achar. É algo que parece meio pomposo demais, ou... O que quer de repente mostrar, de repente, algo que não é, né? É, a palavra não seria falso, mas seria nariz em pé, não sei, é uma palavra, não vou achar a palavra agora, mas enfim. Snob, né? Algo que, de alguma maneira... Snob, exatamente, algo snob, algo de alta cultura, quem fala muito disso, que a gente já discutiu, é o seu Tom Wolfe, que fala dessa coisa burguesa do movimento moderno. Influência é forte, inclusive, assim, no trabalho do Venturi, não vou dizer nem influência, mas há uma sinergia muito grande entre as ideias deles naquele momento. No livro, ele apresenta que o movimento moderno eliminou o ornamento da arquitetura, substituindo pelos aspectos de articulação do edifício, né? E não necessariamente articulações funcionais, mas articulações que estavam muito mais nessa elucubração artística do arquiteto do que propriamente atender um programa, né? E essa busca por esse espaço, né? Único e essencial eliminou os aspectos simbólicos também. Ajuda a gente a entender um pouco a questão do pato e do edifício decorado. O pato é essa busca por uma articulação exímia para talvez algo que ainda é muito indefinido. E o edifício decorado é o edifício precívico, no entanto, estrategicamente comunicável, né? Então, eu acho que essas duas metáforas aí que ele usa, inclusive, um ponto é a metáfora, né? Por detrás dessa grande crítica, a grande perda que a arquitetura, em tese, naquele momento, estava tendo justamente por abandonar aspectos metafóricos para o seu desenvolvimento, para, vamos dizer assim, a absorção da cultura daquela localidade, de uma determinada região específica, né? E o legal do livro é que ele busca algumas imagens, desde catedrais, fotos de Las Vegas, o estilo vitoriano, né? De algumas casas americanas. Ele faz um pastiche de várias coisas para tentar responder essa questão figurativa e do simbolismo que ele quer fazer na sua arquitetura e demonstrar que aquilo, que apesar de ser o pastiche do Caesar Palace, por exemplo, que isso é válido ainda, de alguma maneira, mesmo que seja um pastiche. Que aí é exatamente isso, essa ruptura entre baixa e alta cultura. E eu acho que o Rafa colocou de uma forma bem interessante aí essa estratégia e isso vai me levar à aplicação do Jenks, que é o seguinte, o próprio Venturi, e aí na questão do pato do galpão decorado, o próprio Venturi fala numa oposição entre simbolismo e expressionismo, né? No livro ele trata isso, simbolismo e expressionismo. O expressionismo está muito mais ligado ao ícone e está ligado a essa forma por ela própria. O que o Jenks faz é aplicar isso e mostrar como que a arquitetura moderna brutalista estava, de alguma forma, buscando expressão. Então, a gente pode citar desde a fase tardia do Le Corbusier, com Roncham, por exemplo, com a própria Latourrette. A gente pode citar o trabalho do Saarinen, terminal do TWA, e, por que não, até o trabalho do Niemeyer, né? É, os desdobramentos do Brasil, né? Exatamente. Os desdobramentos no Brasil influenciam o Niemeyer com todo o seu expressionismo. Segundo ele, é uma busca que a arquitetura moderna, desprovida durante décadas dessas relações metafóricas que o Rafael estava falando, desprovida durante décadas desse conjunto cognitivo, né, que fazia com que as pessoas entendessem e, ao mesmo tempo, se identificassem, era uma busca para reencontrar isso. E aí, outro exemplo que é paradigmático, a ópera de Sidney e do Arne Woodson. São exemplos icônicos, são obras icônicas, onde a forma assume um protagonismo, esse lado expressionista deixa em segundo plano até os próprios ideais principais e de fundação da arquitetura moderna como funcionalismo, né? Quer dizer, o funcionalismo é colocado em segundo plano em prol do expressionismo. Aí, vou usar uma frase aqui com uma certa liberdade poética, que eu acho que ela caracteriza melhor, apesar de eu nunca ter visto dessa maneira saindo da boca deles, mas eu vou me permitir. É mais ou menos o seguinte, olha, se é para fazer com esse grau de complexidade, dificuldade construtiva, custo, para buscar expressar alguma coisa, faz desse jeito do galpão decorado aqui que funciona muito melhor, tá? Que é resolver de uma forma muito mais eficiente, factível, construtiva. Só lembrando, o Arne Woodson saiu corrido da Austrália, porque a obra estourou o orçamento, a complexidade construtiva, aquela dificuldade. Depois ele teve que voltar, né? Porque é mais ou menos um pouco o que aconteceu com o Brunelleschi, né? Tiveram que chamar ele de volta porque ninguém conseguiu acabar a obra. Chama de volta, aí ele teve que voltar. Mas assim, olha o sacrifício que é para fazer algo que é expressionista através de um ícone. Então, vamos fazer o seguinte, constrói de forma fácil, eficiente, tal, 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 e aplica de forma estratégica, conforme o Rafael também citou, esses elementos simbólicos. E aí o Jenks aplica isso muito diretamente, porque ele usa esses exemplos, ele usa Roncham, ele usa o Hudson na Ópera de Sidney, outros projetos, o Saarinen, Terminal do TWA, e mostra isso, olha, isso aqui é a aplicação expressionista da forma e isso é o Pato. Apesar do Venturi dar uma certa validade para o Pato, o Jenks vai lá e dá uma detonada no Pato, porque realmente o Pato sacrifica muito em prol de algo que você pode atingir de uma forma muito mais eficiente. Eu confesso que eu não tenho essa percepção de que há uma valorização do Pato pelo Venturi, eu acho que há uma caracterização, eu não sei, se eu comi mosca. Ele usa uma frase assim, que ele fala que as duas são válidas, né? Assim, as duas são válidas, mas esse aqui funciona muito melhor que esse, isso realmente ele faz medo, né? Concordo com você, ele dá valor evidente para o calpão decorado, ele cita essa validade, isso aqui também é válido, mas isso aqui é que funciona. Só que ele deixa claro que ele prefere o Pato do que minimalismo moderno. Nessa aplicação do Jenks, o Pato é o expressionismo que a arquitetura moderna buscou na visão do Jenks, ou seja, para buscar se expressar, eu cheguei em algo tão expressionista e tão complexo que virou um ícone, mas o que funciona melhor é o galpão decorado, porque eu não sacrifico nada e faço como eficiente o símbolo. Exatamente. Inclusive, ele finaliza o livro citando o Husky e Puggin, né? Ele falou que o Puggin falava que está correto decorar a construção, está correto fazer o galpão decorado, mas jamais construa a decoração. Trazendo para os dias de hoje, né? Inventando moda, né? Sim. Ah lá, os caras inventaram. E o Antônio morre, né? Depois de tudo que a gente falou aqui do livro, a gente podia falar dos dobramentos do livro e qual a influência dessa obra para os dias de hoje, né? Um ponto que eu acho que é bem interessante aí também, eu citei um pouco isso atrás, né? É poder ver o Venturi falando disso depois, né? Dez anos depois, vinte anos depois, trinta anos depois. E uma das coisas, como ele não se considerava pós-moderno, o Venturi entende que isso tem um valor, esse kit tem um valor, mas que não é necessariamente, aí eu vou buscar as palavras do Rafa aí que me pulsear isso, um pouco dessa questão do inventando moda, né? Não era fazer kit por fazer kit. A ironia tinha que estar presente e tinha que estar lá, mas existia um certo compromisso com toda essa inclusão e alusão que ele enxerga que se perdeu depois, no final da década de 70, com as obras no momento em que ele e a Denise Scott Brown consideram com que a arquitetura pós-moderna foi apropriada pelo corporativo e pelo capitalismo ou pelo capitalismo corporativo. Dão até um nome para isso, que ele vai chamar isso de POMO, né? Não é post-modern, é o POMO. O POMO é o momento onde essa arquitetura pós-moderna, ela deixa de ter esses valores, na visão deles, passa a virar simplesmente um envelopamento, kit de edifícios, ao invés de ser uma aplicação simbólica de elementos em função de um contexto, de uma realidade. Então, você citou a Guildhouse, né? Então, uma das coisas mais exageradas, entre aspas, da Guildhouse é a história da antena de TV. Mas por quê? Ela está num contexto, ela está numa realidade, aquilo tem um contexto com aquilo que acontece no edifício, com a TV, com a moradia, com o idoso, com o aposentado, com a história toda. Ele enxerga que essas figuras que tornaram o pós-moderno corporativo e foram os mais bem-sucedidos em termos de números de projeto, em termos de aplicabilidade e tudo mais, perderam essa essência da pós-modernidade. Mais especificamente, o Philip Johnson e o Michael Graves, que são dois arquitetos que vão aplicar essa pós-modernidade a uma escala inédita. Como fazendo os edifícios, o Michael Graves com o Portland Building, por exemplo, e o Philip Johnson com o AT&T. Há uma entrevista onde o Robert Ventura, até a Denise Quadbron que fala isso, faz um comentário explícito que após o AT&T em 1980 e bolinha, o Philip Johnson deu um caminho que não era o caminho que eles tinham imaginado para a pós-modernidade, que é esse lado, esse pomo. E há uma frase que eu já procurei aqui porque eu fico com medo até de falar se eu não estou pegando pesado, mas eu achei, que é uma frase da Denise Scott Brown que ela fala que o Philip Johnson é um evil man. Então, você vê que é uma relação complexa e no livro, no próprio livro Aprendendo com Las Vegas, O Feio e Banal que o Rafael comentou antes, eu uso o Feio e Banal porque o Philip Johnson junto com o Gordon Bullshap aplicaram esses termos a obras, primeiras obras deles, que criticamente eram obras feias e banais. Aí eles começam a entender o que é Feio e Banal e é muito bacana essa parte do livro Agora Voltei para Aprendendo com Las Vegas, onde ele começa a trabalhar o que é a ideia do Banal. Banal é fazer algo conhecido, construir com uma tecnologia que todo mundo domina, é construir de uma forma tradicionalmente já aplicada, isso é banal, isso é ruim e ele faz a sua posição entre o Feio e Banal e o Heróico, o Heróico e o Original, esse é o contraponto que ele faz. Então, eu fui do Philip Johnson para ele para mostrar que havia uma tensão, havia uma tensão ali e eles eram bem arrojados nesse sentido, porque, por exemplo, quando ele critica o Paul Rudolph, ele está dentro de Yale, só lembrando, o edifício da arquitetura de Yale, o segundo edifício que era do momento ali, é um edifício com projeto do Paul Rudolph, ele usa o Paul Rudolph de forma aberta, ele cita o Philip Johnson de forma aberta. O debate nesse momento ali nos Estados Unidos era muito, se você olha os debates em torno das exposições do MoMA, Robert Stern com o Richard Mayer, Richard Mayer com os pós-modernos e tal, é meio faroeste assim, olho no olho e cita nomes, entendeu? Não é esse negócio velado, não. O fulano fez isso, isso aqui é muito, eu não concordo, isso aqui é isso, aquilo, e nesse contexto aí eles falam abertamente que esses ideais se perderam, se perderam e em função disso a arquitetura pós-moderna esvazia muito rapidamente. O limiar foi muito tênue entre uma retomada dessa estrutura simbólica e historicista, ou seja, a retomada do vínculo com o passado e com o cotidiano e com o local, o local passado e o cotidiano, isso acabou errando no ponto porque foi apropriado de forma indevida por essa visão corporativa. E é por isso que na arquitetura a gente tem uma definição muito específica do que é pós-modernismo, sendo que na arte isso é muito mais fluido, né? Eu concordo, até porque o Jenks é muito responsável por isso, porque o Jenks, como eu disse, o Jenks é sedutor, ele convence, cuidado com o Jenks, ele faz umas tabelas, cara, eu não sei se vocês já viram, ele faz umas cronologias gráficas de influências e tal, é um negócio enlouquecido, pior que você olha aqui e você fala, cara, isso é genial, isso é genial, tudo faz sentido. Cara, isso tudo faz sentido, que coisa linda, né? Realmente você termina de ler e acha uma coisa maravilhosa. Eu pedi para o Rafa falar um pouco dessa ressonância aí da obra do Ventura e da Denise e do Steven. Eu acabei dando spoiler lá no início, né? Que eu fiz a comparação aí com a questão da cidade periférica, né? Que na verdade já é muito maior do que a cidade formal, porque a crítica principal e até mesmo essas qualidades atribuídas por outros autores, como Tom Wolfe e tal, de chamar essa geração como uma geração heróica, a busca por essa articulação total do edifício e da cidade como uma ideia de projeto total, de projeto totalizante, né? Quase que uma ideia de projeto totalitário. E justamente o que eles identificam na Strip é o que o próprio Ventura já chama de uma maneira muito, eu acho que até inovadora e precursora de um pensamento para o olhar do avesso, que é da cidade incremental. Ele fala assim, essa manifestação da cultura através de uma busca por arquitetura, signos, significados, do que de fato a população queria, né? E aí falando de uma população classe média norte-americana, e aí tem até, se não me engano, acho que foi o David Harvey, o próprio Venturi, né? Que fala que, né, uma das maiores experiências de contato com o público é a Disney, que o Mickey foi mais eficiente do que muitos arquitetos, porque conseguiu tocar no imaginário do que as pessoas estavam querendo naquele momento, né? E os estrategistas aí do ramo da música e tal, os caras são especialistas nisso, né? Não é à toa que a gente está aí há quase 10 anos escutando sertanejo e funk, porque os caras captaram que a maioria e tal estava afim. E aí eles perceberam que essa cidade incremental era muito mais eficiente, inclusive economicamente, do que a cidade totalizante, né? Então basta ver Las Vegas e Brasília. Qual que é a mais eficiente? Sem dúvida, é Las Vegas, né? Tanto é que, em termos da cidade incremental, é uma lástima, né? O desenvolvimento desordenado, as cidades satélites e tudo mais. Então eu acho que, pô, o que ele traz, assim, que reverbera hoje muito ainda é esse olhar. Eles descobriram que é possível um olhar crítico e com uma reflexão arquitetônica e urbanística para aquilo que era considerado ordinário, né? Que até tem o Rabraken, que é um outro teórico, estudava, se dedicou muito a isso, né? Que ele chamou da estrutura do ordinário, de conseguir perceber as coisas corriqueiras e como essas coisas corriqueiras faziam mais sentido arquitetonicamente do que as elucubrações arquitetônicas e tal. Então eu acho que essa é a grande missão que o livro entrega para a gente aí ficar colocando com ele debaixo do braço ainda e poder discutir ele ainda até hoje. É, e uma coisa que eu colocaria é uma discussão também mais livre pelas artes, né? A respeito de você discutir o banal corriqueiro, o mundano, ele é fundamental para você estudar a cidade. E eu acho que esse tom mais despojado do livro ele é fundamental para que outros autores como, por exemplo, o Kuz existissem, né? O Kuz não seria o Kuz se não tivesse esse livro também. Lembrei uma coisa que o Pig comprou essa ideia, né? Quando ele fala que não é nem menos é mais nem menos é chato é sim, é mais é mais, é mais é mais é essa cidade incremental. Uma ideia que o Biak Engels vem trabalhando aí é diretamente chupada do Venturi, né? Que é essa ideia de ao invés de constantes revoluções constantes evoluções arquitetônicas, né? Que ele junta Darwin com Nietzsche, né? A arquitetura moderna ela revolucionou ao invés de continuar porque o Venturi fala isso que ao invés da gente continuar buscando novas revoluções o que a gente tem que buscar são evoluções e isso está diretamente ligado àquela ideia de buscar o que a arquitetura moderna teve de bom eu não tenho que abandonar isso eu vou puxar isso mas ao mesmo tempo linká-la com o lugar com o passado e especialmente com o dado comum os maiores usuários são a classe média média americana que é a massa da cultura americana. Vou aproveitar esse seu gancho porque o próprio Venturi no pós-fácil termina lá falando de Las Vegas a Las Vegas ele vai mostrando exatamente o que essa arquitetura evoluiu não é mais a strip é o boulevard não é mais um estacionamento é um jardim frontal não é mais o neon é o pixel não são mais os signos são as cenas não é mais a iconografia é a cenografia e aí de fato o Big chupinhou essa ideia, né? tem um documentário que ele fala de um edifício que ele foi contratado lá ele tem uma estante ou ele tirou dali alterou a escala do edifício e adaptou ao programa ele pegou aquele não, isso acontece por uma produtividade acelerada contemporânea se isso não for possível se isso não pode ser execrado porque isso também faz parte de um processo evolutivo não só de quem desenha mas de quem demanda, né? Exatamente a diferença é não que os outros não façam é que ele lida com isso de uma forma natural Bom, acho que a gente pode finalizar por aqui a gente deu o dossiê do livro aqui com o bônus track aqui do livro, né? Se a gente ainda voltar para determinados pontos ali dá mais uns dois programas Ah, verdade Antes da gente finalizar vou pedir para a gente fazer a rodada de dicas Bruno, dá a sua dica de hoje qual que vai ser? Eu estou tentado em dar uma dica não necessariamente arquitetônica porque eu estou influenciado por esse momento mas eu vou me permitir dar uma dica do gambito da rainha porque a gente está falando um pouco da década de 60 é uma série da Netflix de propaganda da Netflix pode? Pode, corre lá a gente bate na porta dele Mas eu acho interessante porque é uma série além da história ser muito interessante não vou ficar dando spoiler não mas ela é gravada naquele momento da década de 60 Guerra Fria e mostra muito essa realidade norte-americana suburbanizada então a casa a rua o automóvel as relações de vizinhança ali de alguma maneira e retrata isso de uma maneira muito bonita vou usar esse termo de uma maneira até bem interessante em termos de fotografia e tudo mais e a série me seduziu confesso que eu comecei a assistir fui me entusiasmando fotografia muito bem feita os atores são muito bons e esse contexto justamente da década de 60 um pouco uma abordagem um pouco diferente do que a gente está tratando mas de alguma maneira tem sinergia me lembrou a gente falando de suburbanização americana me lembrou isso aqui Rafa vou dar uma dica do livro que está na minha cabeceira hoje na minha cabeceira não no meu Kindle que eu comprei pelo Kindle mas é um livro que eu queria ter comprado ele fisicamente porque eu estou gostando muito estou numa onda de uma viagem de autoconhecimento e tal que é do Eckhart Tolle ele é famoso ele escreveu aquele O Poder do Agora e tal o livro é um novo mundo despertar de uma consciência uns vão falar que é livro de alta ajuda vai ficar naquela estante vou aproveitar e fazer o gancho com a crítica dessa arquitetura que evolui a crítica dos livros de alta ajuda e tal mas não é bem alta ajuda mas é um cara fantástico ele consegue descrever de uma maneira muito clara como que a gente consegue separar de fato uma consciência humana de uma forma egocêntrica coletiva individual que a sociedade industrial nos colocou a gente olha para as revoluções é tudo muito rápido aí eu até lembrei esses dias eu escutei uma frase que perguntaram uma vez para um ministro que foi ministro do Mao Tse na década de 50 o cara fez uma viagem para a Europa perguntaram para ele o que ele achava da revolução francesa em 1700 ele falou assim agora eu não posso tecer nenhum comentário porque isso é muito recente a percepção do tempo de uma sociedade milenária é muito diferente da nossa muito agitada e tal e esse livro coloca de uma maneira muito clara os caminhos para um novo período eu estou gostando muito é uma viagem que eu nunca imaginei que eu iria gostar e estou gostando bastante um novo mundo despertar de uma nova consciência a minha dica vai ser parecida com a do Bruno tentando entrar também no contexto do livro que a gente leu aqui o filme Cassino do Scorsese o filme é de 95 curiosamente o livro retrata Las Vegas provavelmente da época que o Venturi e que a Denise Scott Brown estudaram Las Vegas conta um pouco da máfia dos cassinos por isso que chama cassino mas conta um pouco da história da máfia relacionada ao jogo de azar esse filme apesar de ser grande ele é muito bom tem três ícones aí o Echero Stone o De Niro e o Jopesh recomendadíssimo para quem não viu e faz você entrar um pouco no clima de ler esse livro Aprendendo com Las Vegas queria agradecer ao Bruno Bruno brigadão pela sua participação aqui volte mais vezes para conversar com a gente a gente está sentindo sua falta eu que agradeço gosto muito de vir aprendo muito saio daqui com milhões de coisas aliás eu fico com meu caderninho aqui do lado anotando porque eu venho com as anotações e saio com mais anotações ainda então eu aprendo demais toda vez que a gente tem esse bate-papo tá um prazer enorme deixo um abração a todo mundo e como é o primeiro programa do ano desejo aí um excelente 2021 para todo mundo Rafa mais um aí né pra conta mais um valeu Bruno a gente tem que voltar com essas séries temáticas a gente ficou um tempo sem fazer mas elas são bem legais que nos forçam a rever as coisas sobre um novo prisma exatamente Rafa muito bom galera então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais e aí e aí e aí Obrigado.